SpacePunks entrou em acesso antecipado no dia 14 de julho e a gente tirou um tempo pra testar o jogo pra compartilhar as nossas primeiras impressões. Se liga no vídeo que eu vou te falar tudo o que eu achei do jogo. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Bernardo pra mais um vídeo do Última Ficha. Antes da gente começar, como sempre, eu vou pedir a ajuda de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e virarem membro se puderem, galera. A gente tá postando muito conteúdo aqui no YouTube e precisa muito do suporte de vocês pra continuar nessa jornada. Se você gostar dos vídeos, segue a gente nas redes sociais e no Discord pra trocar uma ideia e sugerir novas pautas. Bora crescer! A família Última Ficha, galera! Bom, SpacePunks foi revelado no começo de julho e deixou os fãs de RPGs de ação um tanto quanto animados. Já existem vários jogos com a mesma proposta, mas a junção de elementos que lembram Borderlands com um fator multiplayer que parece muito com Destiny deu todo um sabor a mais no jogo. A gente teve a oportunidade de jogar um pouco do jogo, que ainda tá muito no começo do seu desenvolvimento pra ter uma ideia melhor de como ele funciona. Pois bem, esse preview vai ser bem direto ao ponto, já que muitos dos mundos do jogo ainda estão em desenvolvimento e até certas mecânicas também não existem ainda. Até mesmo a história do jogo é um mistério, já que a gente é jogado diretamente no hub inicial do jogo, que apresenta os elementos básicos da jogabilidade. Imagine realmente um Twin Stick Shooter com um estilo visual claramente inspirado em Borderlands e elementos de RPG de Destiny. Essa é a comparação mais próxima que eu consigo fazer do jogo no momento, mas claro que ele tem os seus elementos únicos. Há quatro personagens jogáveis, Duke, Aerys, Finn e Bob. Cada um deles possui seu estilo próprio de jogo, que abre a possibilidade de diversos tipos de gameplay inicialmente. Duke, por exemplo, é um personagem mais balanceado, com habilidades tanto defensivas quanto ofensivas. Já Finn tem características de tanker, um poder de fogo para explodir todos os inimigos pela frente. Eu diria que o interessante de Space Punks é que à medida que a gente vai conseguindo novos pontos de habilidade, a gente consegue também ir melhorando cada personagem como quiser. Mesmo que um personagem inicialmente seja de suporte ou mais defensivo, é possível obter novas skills que sejam mais voltadas para o ataque, por exemplo. Há poucos ataques especiais que são exclusivos de cada personagem, mas todo o resto é bastante flexível. Isso permite que o jogador escolha o personagem que mais lhe interessar, independente das habilidades iniciais de cada um. Outra coisa que também possibilita uma variedade gigante no gameplay é a grande quantidade de armas, armaduras e equipamentos. O jogo é basicamente um looter, e por conta disso, os desenvolvedores optaram por adicionar uma gama de diferentes armas para todos os gostos. Se você gosta de grind eterno em jogos, então eu já aviso para ficar de olho em Space Punks, porque a quantidade de armas que o jogo te dá é absurda. Eu diria que ele só perde para Borderlands 3, que tem um foco muito específico no grind, dando muita arma a todo momento. Todas as armas que eu pude testar trouxeram um gameplay bem divertido, com um destaque para Shotgun que pulveriza os inimigos rapidinho. E só para acrescentar, o jogo tem um sistema de crafting que abre ainda mais a gama de possibilidades para o gameplay, já que você pode focar em uma arma do seu gosto, com algumas modificações a mais. Além disso, o jogo também tem um sistema de missões que se assemelha muito ao de Destiny, com objetivos definidos em áreas diferentes de cada planeta. Eu sei que eu estou me repetindo muito quando eu menciono Destiny e Borderlands, mas claramente a equipe da Flying Wild Hog nem escondeu as influências. Bom, sempre que a gente começa uma missão, um objetivo principal é definido, além de vários outros secundários que dão mais pontos de experiência, armas e equipamentos que podem ser usados em qualquer personagem. O grande problema é que a variedade de missões, pelo menos nesse acesso antecipado, é bem pequena e o jogo acaba se tornando bastante repetitivo ao longo do tempo. Assim, esse é sempre um dos maiores riscos de looters e jogos que apelam muito para o grind, mas eu vou dar uma colher de chá para SpacePunks, já que o jogo ainda está numa etapa muito inicial de desenvolvimento. Mas aí, se tem uma coisa que realmente me agradou bastante no jogo é a direção de arte. Os gráficos do jogo, apesar de não serem revolucionários, trazem uma arte bastante interessante, com belos efeitos e animações, e o áudio do jogo, principalmente da trilha sonora, é bem maneira. A maior parte das músicas do jogo é de rock, com variações desde o metal até o pulso hardcore e eu até parava para ficar ouvindo em alguns momentos. A única crítica que eu tenho para essa parte é que a variedade de trilhas não é tão grande quanto eu gostaria. Nas missões, é muito comum que as músicas fiquem se repetindo eternamente e isso contribui muito para a sensação de repetitividade do gameplay. Para resumir, SpacePunks tem o potencial para jogadores fãs de RPG de ação ou twin stick shooters, mas ainda está muito no começo do seu desenvolvimento. É um jogo para se ficar de olho e se a Flying Wild Hog conseguir colocar todo o conteúdo que eles estão prometendo no jogo, o potencial é bem grande. Além disso, eu recomendo fortemente que o jogo seja jogado de forma cooperativa com amigos, já que sozinho ele acaba se tornando um pouco monótono. No momento, tratem o jogo como apenas uma pequena demo, já que muitas mecânicas, skills, mapas e missões sequer estão acessíveis ainda. Bom galera, se vocês tiverem gostado do vídeo, deem uma chance na Última Ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. São muitas playlists com conteúdos para diferentes gostos. Além disso, a gente tem postado bastante conteúdo exclusivo e antecipado como esse aqui e a gente agradece tanto a vocês quanto as empresas que têm apostado no nosso crescimento. Bora crescer a família Última Ficha, galera! E como sempre, eu vou pedir na humildade para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição e a gente tá fazendo sorteios e lives direto nessas redes. Aqui quem falou mais uma vez foi o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera! Um beijo e um abraço, galera! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti